O DJ DN é um cara sem limite Essa xereca vicia, quero todo dia Sonho acordado com ela aqui em cima Cavalgando sem parar Cavalgando sem parar Cavalga, 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 cavalga Cavalga, 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 cavalga Cavalga, 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 cavalga Ela nunca andou a cavalo, mas sabe cavalgar Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá Lá sobe em cima do DN e começa a se entregar Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá DJ DN no beat Acertou miserável, hatch O DJ DN é um cara sem limite Essa xereca vicia, quero todo dia Sonho acordado com ela aqui em cima Cavalgando sem parar Cavalgando sem parar Cavalga, 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 cavalga Ela nunca andou a cavalo, mas sabe cavalgar Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá Lá sobe em cima do DN e começa a se entregar Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá Pô, toque, toque, cabuceta, pô, toque, ela dá DJ DN no beat Acertou miserável, hatch Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo